E aí pessoal, beleza, mais uma mágica habilidade War Thunder Ah, vou hoje focar em... No tanque Pois o avião tá muito difícil Não, 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 não. Vem! Vem! Vem cá! 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 Aê! Nossa, cara! Tá bom. Precisa me humilhar. Nossa, morreu com um tiro, velho. Difícil. Aviação, no caminho! Boa noite. Não, 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 não! Caralho, quem que vinha atingindo aqui? Eles querem soltando tiro Ah, velho Vamos manter a pressão Vamos manter a pressão Vamos manter a pressão Eles não estão em direcção A gente vai sair desse fogo. Sério, que morri? Caraca, mano. Cara, que difícil. Não, não é liga. Sério. Grande, realista. Não. 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 Vámonos! 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 E aí 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 Não! Ele está em frente! Ele está em frente! Ajuda a todos os Estados Unidos. A reação está em frente! Tá, 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 não precisa me humilhar. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Amém. 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 Os primeiros dias estava legal, né? Mas agora está ficando difícil. Porque não tem mais NPC. Não tem mais NPC e eu tô perdendo direto. Então não tá nada legal. Vou finalizar a gameplay pra assistir um filme, pois... É, tá foda. Acho que é assim mesmo, né? No começo o jogo faz pra você ganhar bastante, né? Pra te pegar, mas depois você perde direto, então perde a graça. Uh, não. Eu não vou nos. Eu acho que você vai perder. E aí, você vai ter uma coisa de gêndio de direitos na sua mesa. Eu posso dizer que pelo menos tem vários mafios diferentes. E isso é bem bacana. O que é isso? Sai seu bosta! Aqui tudo com esse tanque iniciante. Ah, mano! Meu Deus, é inimigo! Onde que veio, cara? Onde que veio, cara? Eu ri! Eu nem entendi, cara. Tá, tá, tá. Maldito Camper. 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 Porcaria, meu. O que é isso? A aviação está em caminho! Vamos! Vamos! A aviação está em caminho! Vamos! 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 A aviação está a segurança! Vamos! 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 E aí E aí E aí Tá, tá Ah, não vou falar Belém direto Eu vou até jogar só mais um pouquinho pra desbloquear o Charm Ah, mas já deu, tô perdendo muito É isso gente, valeu